Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, show de dança de Solaturkogluia lia libra in saiyan. Se você quiser saber mais sobre Solaturkogluia lia libra in saiyan, não se esqueça. Assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. A lia libra in saiyan e selaturkoglu terminaram de filmar o novo episódio da série Imanet e passaram o último dia da semana, domingo, de férias. A lia li se la passaram suas férias de um dia em Builkada, um dos lugares mais bonitos de Istambul. Eles fizeram um passeio de feitonta em Builkada. Eles andaram de bicicleta e tiveram um dia inteiro. A partir de segunda-feira, eles continuarão de onde pararam e continuarão a filmar a série a todo vapor. Tirar férias, mesmo que por um dia, nos relaxa muito. Sim, queridos seguidores. A lia li se la não merecem permissão? Adoraríamos que você nos desse sua opinião nos comentários. Então, onde está Builkada? Builkada, a maior das ilhas de Istambul, cobre aproximadamente 5,5 km2 no mar de Mármara. Se você perguntar em qual região Builkada está conectada com Mármara, você pode ver os mais belos momentos de pôr do sol na ilha, que tem duas colinas, e o setepe e manastetepe. A torre do relógio, que se tornou o símbolo da ilha, recebe os visitantes no porto de Balsas na praça principal. A história de Builkada, que tem uma história profundamente enraizada, remonta aos tempos bizantinos. A ilha, que na época tinha uma população de famílias gregas ricas, reflete essas características arquitetônicas hoje. Com suas igrejas, casas e locais históricos, as atividades turísticas em Builkada são bem planejadas, tornando-a um dos lugares mais atraentes de Istambul. Oferece aos seus visitantes um ambiente calmo com os seus espaços alinhados ao longo da praia e as suas ruas repletas de flores. As ruas da ilha, que são muito animadas na época, também abrigam belas baías. Oferece aos amantes do mar a oportunidade de se refrescar em praias como Aya Nicola, Princesse Baip, Esquibar Bias e Aki Baip. Você pode explorar muitas partes da ilha a pé onde bicicleta. Você pode se divertir em Builkada com suas mansões e igrejas históricas, praias excepcionalmente belas e lugares famosos. Além de passar férias no mar, você também pode explorar o patrimônio histórico da ilha. Builkada tem uma longa história em termos de edifícios históricos. Você pode adicionar à sua lista de lugares para visitar a casa onde o famoso escritor turco Rezat Nuri Gontekin viveu por um tempo, e o lugar onde o político Rus Trutsky viveu durante seu exílio. Em Builkada, que abriga vários festivais e organizações nos períodos de primavera e verão, atividades divertidas acontecem durante esses períodos. Você pode coincidir com seu tempo de férias e experimentar a vida na ilha mais de perto nesses eventos. Você pode passar momentos de paz neste belo lugar cercado pelo mar azul profundo e árvores exuberantes. Oferece diferentes experiências aos seus visitantes com suas ruas que carregam os traços da cultura turca e grega única na ilha. Sabores famosos e paisagens únicas da ilha acompanham os convidados. Builkada, que é um dos lugares mais marcantes por sua localização próxima a Istambul, promete a seus hóspedes momentos de diversão e tranquilidade durante toda a temporada. Queridos amigos que amam Sila e Alil, seus fãs querem que Alil e Sila apareçam juntos e estão felizes em vê-los juntos. A medida que as notícias sobre eles chegarem, nós as transmitiremos a vocês, nossos valiosos apoiadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Mantenha as notificações para ser o primeiro a assistir, seja notificado de novos vídeos. Fique saudável. Tchau.